Daniel, aleluia! A Bíblia diz no capítulo 1 de Daniel, em versículo 8, aleluia! Daniel disse que não ia se contaminar com o manjado rei, trazendo pra vida espiritual aqui nessa noite, aleluia! E o que eu quero saber? E o que eu quero saber, Senhor Daniel, determinação, aleluia! Pregador Júnior, nessa noite eu quero dizer pra você, manjado, quanta das reis aí satanás tem colocado, eu posso dizer, uma salada, salada de qualquer jeito. Quando você faz uma salada, você bota todo tipo de tempero, é assim que satanás está pegando muitas pessoas hoje aí. O demônio da prostituição tem fazendo sucesso nessa noite, eu vou lhe pegar tudo que Deus está mandando, tudo que Deus colocou no meu coração, vou falar aqui nessa noite. Aleluia! O demônio da prostituição tem tanto fazendo sucesso no Brasil, tem sido, é tanto jovem hoje caindo em prostituição, é tanto jovem hoje caindo. Jovem que começa a gruntar, jovem que começa a pregar, jovem que começa a adorar o Senhor Jesus Cristo, mas e o pecado? Vem a prostituição e eles caem, não sei porquê, e hoje estão chorando, decepcionado. Jovem, eu tenho um conselho pra você nessa noite, por favor não faça isso, satanás, aleluia! O manjar de satanás, determinação, Daniel teve que ter determinação pra não comer aquele manjar, aquele rei. Todos os jovens que não tinham compromisso com Deus, comeram aquele manjar e beberam do vinho do rei. Todos os jovens que não tinham compromisso com o eterno Salvador Jesus Cristo, se contaminou com aquele manjar. Todos os jovens que não tinham livre acesso diante de Deus, que não estavam seguros, aleluia! É assim dessa maneira, jovem que hoje não ora, jovem que não paga o preço, quando vem uma tempestade, ele já está chorando e dizendo, Eu não vou aguentar, meu Deus, é tanta prova, jovem que não ora, jovem que não paga o preço, quando vem uma tribulação bem pequenininha, ele já começa a dizer, ah meu Deus, é tanta prova, eu não aguento, eu não quero viver dessa maneira, para com isso, aguenta, aguenta, não se desespere, aguenta, aguenta, ataca. Meus queridos, amados irmãos, Satanás tem colocado um manjar aí, aí para oferecer para outro jovem, outro jovem hoje, aleluia! Não tem determinação, determinação é você dizer, eu não quero, eu não quero essa porcaria, eu não quero a porcaria desse manjar. Daniel estava dizendo para aquele rei, para que aquele rei possasse observar o que Daniel queria dizer, Daniel queria dizer, eu não quero essa porcaria de manjar, eu não quero essa porcaria dessa comida, eu não quero a porcaria desse vinho, eu não quero a porcaria, porque Deus tem melhor pra mim, Deus do melhor, Deus do melhor, Deus do melhor, Deus do melhor, Deus do melhor! Jovem Deus tem o melhor pra você que nessa noite O mundo não te oferecia nada de melhor Aqui dentro é melhor Aqui dentro é melhor É melhor, é melhor Só quem acredita levante a mão É bem melhor É bem melhor É bem melhor É bem melhor Determinação Daniel teve que ter determinação Em dizer eu não quero essa policaria Eu não quero e eu não quero Quantos jovens hoje por aí Tem gastado seu tempo com coisas passageiras Quantos jovens hoje por aí Tem gastado seu tempo com as coisas, aleluia Que não convém a santidade de Deus Quantos jovens hoje por aí Tem deixado de ler a Bíblia Sagrada Pra estar em revista Quantos jovens por aí Tem deixado de orar Pra estar fazendo outras coisas, tanto jovem Estão, aleluia Querendo manjar Que o rei Tantos jovens por aí Estão aceitando o pastor O manjar do rei Meu Deus do céu É tanta prostituição, aleluia Tem crente que não tem mais azeite E a minha morte está chegando Tem crente que não tem mais azeite Por causa que estão aceitando manjará do mundo Porque crente não tem mais azeite Porque o azeite está acabando Porque estão aceitando as iguarias desse mundo Tá aceitando tudo que não presta Tá se acumulando Mas nessa noite Esse espírito vai sair queimado Pela glória do Senhor Porque Deus passou por aqui Deus te levantou pra fazer a diferença Neste bracinho Deus te levantou, jovem Pra fazer a diferença Pra fazer a diferença Pra fazer a diferença E outro jovem Aleluia Daniel teve que fazer a diferença Dentro daquele lugar Daniel teve que fazer a diferença Dentro daquela nação Daniel teve que fazer a diferença Dentro daquele ambiente Os emos anos no mais E pornografia Mano, não e aqueles vídeos, não Eu sou crente Eu sou crente Eu sou crente Eu sou crente Eu sou... Eu sou crente, eu sou crente Alaba candorá Eu sou crente Alaba candorá A identidade da igreja é santidade A identidade da igreja é caráter A identidade da igreja é santidade É santidade, é santidade Quem tem identidade, quem tem identidade Quem tem, quem tem, quem tem Quem tem clefante, amor, Senhor Alaba candorá Olha a tua, canta lá Deixa eu não falar aqui na sua noite A identidade da igreja é caráter É santidade É santidade Sem santificação, ninguém verá o Senhor Ninguém verá o Senhor Tá faltando na igreja Tá faltando na igreja Quando alguém chegar pra você e dizer Minha jovem, minha jovem Aleluia, quando lhe vê com a saia comprida Algumas vão dizer Vista, uma saia curta Vista, uma saia Que mostra a sua concha Mostra a sua concha É tanta no tens Aleluia Querido, uma história de um pastor Ele estava pregando em uma cidade E aquela jovem estava com a saia tão curta Ele disse, vem aqui jovem O demônio da tua magia está na tua saia O demônio está na tua vida Eu não sei E aquela jovem disse Você está mentindo? Não Quando ele tocou a mão naquela jovem Ela caiu Porque não sentiu a presença do eterno Aonde o demônio sei que a presença de Deus Não fica Quando alguma jovem chegar pra você e diz Usa uma saia que mostra tuas coisas E diga, não Eu sou crente Eu tenho identidade Eu quero morar no céu Crente que quer morar no céu Não se contamina com a manja do rei Não se contamina com a manja do rei Crente que quer morar no céu Crente que quer gravar DVD Crente que quer gravar CD Tem que se colocar na presença do eterno Tem que se colocar na presença do rei Não se contamina Não se contamina com a manja do rei Não se contamina com a manja do rei Determinação Diga pra irmão da litora Determinação Determinação Coloca determinação na minha mão Vem pra mim agora Determinação agora Determinação Vem pra mim Esse coragem Vem ter coragem Deus Que a coragem possa vir Pra minha mão aqui agora Que a coragem possa vir Pra cá agora E se Deus me dê fé Se eu me dê fé Vem pra minha mão agora a fé Vem pra minha mão agora Fecha suas mãos agora Fecha suas mãos E diga-se Coloca no seu coração No seu ser e o seu rei E diga-se Deus Eu vencer Eu vencer Eu vencer Deus Eu vencer Meu pai Que coragem Deus Que coragem Deus Pra fazer-me somar Almas estão jogando Almas estão jogando E me espero Pai Você diz Deus Eis-me aqui Pai Eis-me aqui Senhor E ver os gatilhos E ver meus alfimios Meu pai Não deixe eu querer Eu manjado o rei Eu sou meu ministério Pai Envia minhas nações Que precisam de ti Pai Me dê um somó A nossa morte Me dê um coração novo E esse Espírito Santo É novo meu coração Se algum dia eu peguei Contra ti Se algum dia eu aceitei O manjado o rei Me dê umas chaves Que eu trevendo Essa noite Eu quero cantar aqui Nessa noite Enquanto eu canto Você vai orar Deus Quem acabou Me ajude E aí Deus Eu quero cantar aqui Um dia eu peguei 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 Um dia eu peguei